O que é o projeto de lei? O seu condutor do veículo que causa acidente grave com várias vítimas, excesso de velocidade, essas acusações desses motoristas com base em crime doloso, intencional, o chamado dolo eventual, quando a pessoa não tem intenção de causar a morte, mas assume o risco de produzir a morte, isso está muito polêmico nos tribunais. É, muito polêmico. Enquanto a lei não mudar, vai haver muita impunidade nessa área. Porque a pena para um homicídio no trânsito, de acordo com o artigo 302 do Código de Trânsito, é de 2 a 4 anos. E o que se pretende com a normalização é que haja um enquadramento desse motorista com um crime culposo, mas um crime culposo com pena mais elevada. Então o motorista, sob influência de álcool, ou de substância psicoativa, ou de substância psicoativa, que vem a se envolver em acidente, com morte, com vítimas fatais, acidente de grandes proporções, ele, em excesso de velocidade, sob substâncias psicoativas, ele terá assumido, agido com uma culpa temerária, criando um risco muito maior para as pessoas em geral. Então, segundo esse projeto, haverá uma pena mínima de 4 anos para isso. Por hoje, continua ainda sendo um crime, em regra geral, culposo. Alguns casos de condenação por crime doloso têm surgido, mas com muita polêmica. Obrigado.